Ai que gostoso Uma beleza sensual remexe o corpo e vem E na balada ela é astral Bem feminina, DJ eu me dançou O gastro traz essa ideia Que hoje eu vou comemorar ela no meu apê Eu vou te deixar louco e vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso, ai que gostoso Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso é bola Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual Remexe o corpo e vem E na balada ela é astral Vem, vem menina, DJ aumenta o som O caçucrato é saideira que hoje eu vou comemorar ela no meu apê Eu vou te deixar louco e vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso, ai que gostoso Remola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso Remola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso Remola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai, que gostoso